Desde já quero agradecer pela sua presença aqui, compartilhe, se inscreva, deixe o seu like e assista o vídeo por completo. A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, tudo bem com vocês? Então, gente, eu vim aqui falar com vocês que já chegou o meu resultado, o meu exame. Amém, louvado seja o nome do Senhor, quero mostrar a vocês, ao qual vocês sabem que um dia desse eu estava pedindo oração a vocês, que tinha me aparecido um caroço em nenhuma das minhas mamas, e aí eu comecei a ficar preocupada, chorei sim, que somos mães, a gente que somos mulher, a gente sente sim, e a gente fica preocupada, não é porque eu sou, que eu oro, que eu busco, que a gente não se preocupa, mas me preocupei sim, mas entregando ao todo poderoso Deus que pode todas as coisas fazer. Então, meus amados, pela infinita misericórdia do Senhor, no vídeo anterior, há uns dias eu postei falando que eu tinha feito um exame, e que seis pessoas, além também da esposa do pastor, tinham visto que eu estava com esse caroço. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, aqui está, gente, o resultado do exame, aqui está, né, vou até mostrar a vocês, como eu não estou mentindo a vocês, vocês podem olhar aí, ó, mama esquerda e mama direita, tá vendo? Vocês vão ver aí o resultado. Então, gente, aqui está, ó, o meu nome aqui para vocês verem, olha, olha, tá vendo? Nesse trechinho aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, ó, tá vendo? Érica de Paula. Então, gente, eu estou muito, sabe, agradecida ao meu Deus, porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Jesus, ele não muda, ele permanece sendo o mesmo, aleluia. Eu não conseguia, gente, tocar porque doía, sabe? Estava doendo e ficando meio avermelhado. Mas para a honra e glória do nome de Jesus, aqui está, gente, o resultado, aqui está, olha, conclusão. Mama ecograficamente normais. Mama direita, não há evidência de nódulo sólido ou cisto com tradução ecográfica. Mama esquerda, não há evidência de nódulo sólido ou cisto com tradução ecográfica. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui está, gente, o resultado, tá? Aqui está, ó, olha, está tudo aqui, ó. Não foi encontrado nada para a glória do Senhor Jesus. Jesus, ele é o mesmo de ontem e será eternamente glorificado, exaltado, é o nome de Jesus. Então, eu vou louvar o Senhor, em agradecimento a Ele. Vou louvar, vou estar fazendo orações juntamente com os irmãos. Creia que Deus pode fazer milagre. Jesus, ele não muda. Jesus, ele permanece sendo o mesmo. O inimigo tenta nos afrontar de todas as maneiras, porque ele sabe que quando a gente busca amar a Deus, que quando a gente clamamos o nome de Jesus, ele tem que cair por terra, porque ele não é mais do que Deus. Ele não é mais do que o nosso poderoso Deus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E o inimigo vem querendo nos afrontar. Jesus, ele me conhece desde o bem da minha mãe. Jesus sabe como eu sou. Aleluia, não que eu seja perfeita. Temos nossos defeitos. Aleluia, nós somos falhos. Mas a todos os dias nós estamos procurando em Deus. Aleluia, a cada dia se firmar nos passos, nos pés do Senhor Jesus. Não há outro caminho. Não há outra solução. Ei, você que está em busca de uma cura, de uma causa. Olhe, tenha certeza que Deus, ele pode resolver tuas causas. Mas você precisa ter também o dono do milagre em tua vida. Não basta só você querer a bênção, querer o milagre. Você precisa de Jesus na sua vida. Assim como eu preciso dele todos os dias. Eu já aceitei ele. Aliás, ele me aceitou como filha. Aleluia. Eu sou filha de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, por amor a mim, por amor a você. Aleluia. Eu glorifico ao Senhor. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida, pelo Senhor ter atendido minha oração, meu clamor. Ah, Deus amado, obrigada pela resposta positiva na minha vida. Obrigada pela solução. Ah, Deus amado, obrigada pelos teus filhos terem orado por mim. Eu te agradeço, Senhor, mesmo não sendo merecedora, mesmo não merecendo, mas a sua graça me alcançou. Obrigada, Senhor, por este exame. Aleluia, obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez por mim. Aleluia, Deus, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer aos teus pés todos os dias, Pai. Aleluia, obrigada, meu Senhor, obrigada, obrigada, Deus. Então, gente, aqui está o resultado do meu exame. Para a glória do Senhor Jesus, eu estou curada pelo sangue de Jesus Cristo. Cristo, aleluia, Jesus expulsou, Jesus aniquilou, Jesus tirou o mal pela raiz. Aleluia, o sangue de Jesus, aleluia, veio sobre a minha vida e me curou, gente. Eu fiz o exame e, para a glória do nome de Jesus, a médica não achou nada. Oh, louvado seja Deus. Então, gente, é motivo de muita gratidão, meu Deus. E a vocês que, imediatamente, colocou a minha causa nas mãos do Senhor. A todas vocês, eu não vou citar nome, porque eu posso esquecer de alguém. Mas a todos vocês, ao qual eu comentei, ao qual eu pedi oração, que Jesus abençoe a tua vida. A você que me ajudou para que eu pudesse fazer esse exame, muito obrigada, Jesus Cristo, que multiplique cada dia na sua vida e nunca deixe te faltar, aleluia. Ele é a solução para os nossos problemas. Creia tão somente, aceite a Jesus o quanto antes. Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Há alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? Você ainda tem dúvida do que Deus pode fazer? Aleluia, não tenha dúvida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter a fé. Aleluia, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas nós temos que ter fé no Senhor Jesus, pois Ele pode todas as coisas. Ainda que nós não merecemos mais pela infinita misericórdia, quando a gente buscamos a Ele, quando Ele sabe que nós estamos se doando para Ele, se entregando noite, noite e dia por Ele, aleluia, fazendo a vontade dEle, pode ter certeza. O mal tem que cair por terra. O mal tem que ser eliminado. O mal tem que ser desfeito em nossas vidas pelo poder de Jesus Cristo. Então, aqui está, gente, para a glória de Deus. Aleluia. O resultado do meu exame. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Eu só tenho que agradecer ao meu poderoso Deus. Aleluia. Deus vos abençoe, gente. E até o próximo vídeo. Deus abençoe cada dia a sua vida. E obrigada a todos pelo carinho, pela atenção. Tchau, tchau.